Muito bem, vamos falar sobre a massagem da fertilidade e também a compressa? Vamos entender o poder que ela tem, que ela atua aí no seu organismo? Vamos lá! Então a massagem da fertilidade é uma maneira não cirúrdica e também não invasiva para quem deseja engravidar e está passando, está enfrentando problemas como a endometriose, obstrução nas trompas, cistos nos ovários ou até mesmo a chamada infertilidade sem causa aparente. Patrícia, como então eu devo fazer essa massagem? Por quanto tempo? Quando eu posso iniciar? Então você vai iniciar essa massagem no último dia da sua menstruação, onde está vindo aquele sangue vivo, ok? Você já pode iniciar essa massagem e você vai fazer todos os dias por até 15 minutinhos, 15 minutinhos! Você vai separar no seu dia e vai fazer então essa massagem ali na região do seu abdômen, mais precisamente em cima, bem ali em cima dos seus ovários. Patrícia, quando que aparecem já efetivamente os resultados? Os resultados vão aparecer após 3 meses aí que você estiver realizando essas massagens. Então só após 3 meses, não é? De uma forma imediata não, tá certo? Mas é uma solução para você que deseja engravidar, mas sofre aí de obstrução nas trompas, endometriose e não quer passar por uma cirurgia, por algo assim tão invasivo. Este é o método natural onde você vai conseguir desobstruir ali as trompas. Patrícia, posso fazer uso do óleo para facilitar ali na hora de deslizar as minhas mãos ali durante a massagem? Sim, você pode usar. Eu vou aconselhar você então fazer uso do óleo de rícino, por quê? Porque ele é um óleo poderoso para ajudar na desobstrução natural das trompas. Por que que ele faz isso, Patrícia? Porque ele age diretamente no órgão a ser tratado, porque ele influencia, ele aumenta o fluxo de sangue ali naquela região, ele transporta então sangue novo, rico em oxigênio e ele consequentemente consegue trazer a cura então para os órgãos ali do sistema reprodutor. A massagem da fertilidade juntamente com o óleo de rícino, ele é poderoso para reduzir toxinas, eliminar cistos e até mesmo restos que talvez venham ter ali nas tubas, no útero e também nos ovários. Muito bem, ficou curiosa então para essa massagem da fertilidade? Deixa eu passar agora para você, através desse vídeo, as instruções. Instruções para a massagem da fertilidade Deite-se confortavelmente numa cama ou até mesmo num colchão firme. Coloque as mãos sobre o ventre e faça três respirações profundas e pausadas. Aplique um pinguinho do óleo de rícino nas suas mãos, esfregue uma na outra até esse óleo ficar quentinho. É muito importante não utilizar grande quantidade desse óleo, porque esse óleo ele ultrapassa facilmente as células. Então, em grande quantidade, ele pode ser prejudicial ou até mesmo ele pode ser tóxico. Agora, com a ponta dos dedos, comece a fazer movimentos espirais ao redor do umbigo, no sentido horário, por 30 vezes. Posicione agora o dedão da mão esquerda no meio do dedão do pé esquerdo e massageie com pressão constante em pequenos movimentos circulares por 15 vezes. Coloque as mãos em cada um dos lados do abdômen. Logo abaixo das costelas e massageie em direção ao útero. Esses movimentos devem ser suaves, de cima para baixo. Coloque uma toalha aquecida ou até mesmo uma bolsa de água quente na área, então, que você massageou e aguarde alguns minutos. Esse calor da compressa quente faz com que os vasos sanguíneos, eles se dilatem, aumentando, então, o fluxo de sangue nessa região. Muito bem, você viu só quantas dicas incríveis você recebeu hoje aqui nessa videoaula. Bom, eu espero que você tenha feito as devidas anotações. Se você não conseguiu fazer, volte o vídeo, coloque uma pausa e faça, então, ali, essas anotações. Mas não adianta só fazer anotação, não, né? Tem que colocar em prática para que você possa, então, realizar o seu sonho de ficar gravidinho o mais, o mais rápido possível. Tá certo? Esse é o meu desejo do meu coração para você. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas você pode, sim, me encontrar no próximo vídeo que você clicar ali do Boa Gravidez ou até mesmo do meu canal secundário, Patrícia Moreira. Deixe aqui embaixo, aqui para mim, o seu gostei, o seu joinha, o seu like e se inscreva. E aqui você será sempre muito bem-vindo. Um grande beijo no seu coração e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho